Bom dia a todos. Antes de mais, queria agradecer o convite que foi feito para ter presente e ter a oportunidade de mostrar o que tem sido o meu trabalho como professor, como investigador e como arquiteto. Obrigado, professor. Acho que este debate é uma oportunidade muito grande. Juro que é a primeira vez em Portugal que nós temos um debate tão alargado, que o professor hoje tenta dar o seu melhor nesta introdução das novas tecnologias. Acho particularmente interessante a apresentação do meu colega Smith, nós temos colegas de curso, e eu vou dar a apresentação mais tradicional, porque esta dicotomia entre o tradicional e o digital é falsa, não é? A arquitetura é contínua e os processos vão evoluindo e quando eles evoluam não quer dizer que se um substituir ao outro passa a alergar o leque de possibilidades. e isso tem a ver com o contexto em que nós morremos, o contexto tecnológico, o contexto social, etc. Eu vou, nesse sentido, que eu vou fazer a minha apresentação, explicar como é que estas tecnologias estendem aquilo que nós já conseguimos fazer. Portanto, eu peço desculpa pela apresentação de estar em inglês, mas eu não tive o tempo de traduzir os slides. Portanto, em português se chama-se a personalização em série, de modelos e algoritmos. E, portanto, eu vou falar sobre como é que nós podemos utilizar estas tecnologias para criar objetos únicos, e únicos no sentido de responder ao contexto. Portanto, responder ao contexto do lugar, ao contexto das pessoas a quem a obra se dirige, ao contexto tecnológico, social, etc. Portanto, o programa da personalização em série tem por objetivo a criação de objetos únicos, portanto, adaptados a contextos específicos. Usando a produção em série para baixar os custos. Portanto, no fundo, isto é um paradoxo, não é? Porque, habitualmente, não utilizamos a produção em série para repetir, usando a repetição para baixar o custo. E nós aqui queremos fazer um oposto, ou seja, utilizar a produção em série, mas para criar objetos únicos. Então, o paradoxo precisa de ser resolvido. Isto é em diferentes campos de aplicação. Portanto, eu comecei por aplicar estes princípios no desenho de habitação, depois passei ao design urbano e agora, mais recentemente, ao design de produtos. E o que eu posso mostrar com esta apresentação é que a solução, ou a resolução deste paradoxo, levou ao desenvolvimento de metodologias de projetos específicas. Como se usaram, naturalmente, ao uso das novas tecnologias. O que me obrigou a seguir, digamos, a desenvolver um conjunto de instrumentos de ensino para ensinar estas tecnologias, estas metodologias, aos meus alunos. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que a minha paixão, entre aspas, foi a tecnologia, que, no fundo, é paixão de uma, foi uma necessidade, que de alguma surgiu. Para estar apaixonado pela tecnologia, surgiu pela necessidade de resolver problemas de arquitetura. Aliás, este termo das novas tecnologias é um termo muito a medida. Portanto, e há muitas vezes confundido, geralmente, quando se diz novas tecnologias, as pessoas reduzem ao computador. E o reduzem a inserir OKCAP, ao software de CAD. E o que é isso? Reduzem ao OKCAP. Então, há uma série de reduções que são extremamente negativas, porque dão-nos uma visão enviesada da realidade. Na verdade, há um investigador, portanto, ele é de origem turca, mas que me dá aulas em Carlos Melton, nos Estados Unidos, que é o Homer Akin, que há cerca de 20 anos, há mais de 20 anos já, disse que, no fundo, naquela altura já havia três pontos de vista. Havia aquelas pessoas que achavam que estavam completamente apaixonadas pela tecnologia e diziam que o computador havia de substituir os projetistas. Isto para nós hoje é um completo disparado, não é? Já naquela altura era, mas hoje é visível que é um completo disparado. Depois havia aquelas pessoas que nos treinam um posto e diziam que o computador não tem qualquer tipo de aplicação em arquitetura e, então, alguns sabiam que talvez pudesse ser útil numa outra situação. Ele tinha um ponto de vista diferente, que tem sido também um ponto de vista desde há muito tempo, que é que as novas tecnologias, no fundo, podem mudar a forma como se projeta. Não iluminam as formas existentes, mas mudam a forma como se projeta. Portanto, passamos a coexistir diferentes tecnologias e metodologias de projeto. Portanto, esta melhor apresentação tem três partes. Eu lhe disse que a representação está um bocado extensa, porque em função das vossas reações, como o Presidente do Olhar, eu vou, digamos, a personalizar a própria apresentação. Portanto, eu vou explicar primeiro o contexto em que surgiu o problema da personalização em sério, portanto, depois vou explicar a investigação que eles vão vir para resolver esse problema, vou explicar o conjunto de disciplinas e instrumentos de ensino que eu criei para ensinar estas novas tecnologias e estas novas metodologias de projeto aos meus alunos, e vou explicar ao nível das teses de mestre e de doutoramento o que é que os meus alunos têm estado a fazer. Vou falar sobre a investigação, prática e ensino de arquitetura. É assim, se nós olharmos aos números, nós vamos precisar de construir nos próximos 20 anos tantas habitações como as construímos nos dois mil anos para trás. Isto não são números fictícios, são números reais. Dado o aumento da população, nós vamos precisar de construir nos próximos 20 anos tantas casas como aquelas construímos nos 20 anos para trás. Diz-se tudo, da escala e da dimensão do problema. E, portanto, nós precisamos de novas metodologias de projeto que nos permitam resolver de uma forma eficaz um problema desta dimensão. E é neste sentido que eu recorri ao uso das novas tecnologias. Então, destes dois lados dizem tudo. No slide superior da esquerda, o que é que nós temos? Temos uma favela, tem uma imagem de uma favela no Rio de Janeiro, e, portanto, é a resposta informal a este problema. A população cresce, mas o problema é ainda mais grave, é que a população cresce, mas cresce mais ainda nas cidades, porque as pessoas deixam o campo em direcção à cidade. Mas as cidades crescem a uma velocidade vertiginosa. E, portanto, há duas respostas para o problema. Uma, que é do setor informal, que é aquela que temos aqui da favela, tem os problemas todos nós conhecidos, mas tem também muitas qualidades. Aliás, ela é extremamente sustentável, se não fosse ela não existia. E depois temos a resposta oficial, a resposta do setor formal do governo. Portanto, isto também é uma imagem do Brasil, num programa que o Brasil tem para acabar com as favelas. Portanto, o resultado é este. Portanto, também tem coisas muito negativas. As pessoas, de facto, não são todas iguais. O ambiente não pode ser isto, não é? Portanto, tem que haver aqui... Aliás, a natureza dos problemas sociais acaba por ser muito idêntica. Tudo o que é que nós queremos? Nós queremos, de facto, aglomerados urbanos que tenham um equilíbrio entre ordem e diversidade. Que sejam estimulantes, mas que não sejam caóticos. Porque nós queremos algo que nós conhecemos nos aglomerados tradicionais. Portanto, estes aglomerados construíram-se e desenvolveram-se ao longo de vários séculos, alguns até milénios. E, portanto, nós precisamos hoje de metodologias que nos permitam desenhar aglomerados urbanos com algumas das qualidades que nós reconhecemos aos aglomerados tradicionais. Então, qual é a resposta? Portanto, esta imagem, que toda a gente conhece, se planteou de uma cadeia de DNA. O DNA tem o código da vida. Então, o código é um conjunto de regras que, se nós fizermos ligeras alterações, acabamos com sergidos diferentes. E o que é que acontece? Isto não acontece de uma forma aleatória. Acontece por uma adaptação ao meio, que é exatamente aquilo que nós queremos ser arquitetura. Nós queremos desenhar edifícios que são únicos, não porque têm de ser únicos, mas porque dão a resposta ao contexto onde se encerram. Portanto, nós queremos para arquitetura um bocadinho aquilo que a natureza já faz. Nos anos 60, portanto, um economista americano, que é o Herbert Sun, que foi o Prêmio Nobel, que dedicou parte dos seus estudos a alguns estudos de natureza filosófica, tinha esta ideia de criar as ciências do artificial. O que ele dizia era que, tal como foi possível às ciências naturais descobrirem as leis subjacentes às coisas criadas por Deus, portanto às leis da natureza, também devia ser possível descobrir as leis subjacentes às coisas criadas pelo homem. Portanto, desta vez, no fundo, são algoritmos. Portanto, o que é que é um algoritmo? É um conjunto de instruções para fazer algo, para fazer alguma coisa. O exemplo mais recente, ou mais currículo, mais ligado de algoritmo, é uma receita culinária, não é? Portanto, é um conjunto de instruções, tem os ingredientes, tem a ordem que devem ser misturados, o tempo, etc. E se nós seguirmos aquilo, não formos inovadores, aquilo, digamos, repete-se e nós temos o resultado esperado. Portanto, o que nós temos, no fundo, é desenvolver algoritmos para um projeto. É evidente que esta ideia não é nova. Portanto, os tratados de arquitetura, mas que não são um conjunto de algoritmos, e os tratados de arquitetura que nós conhecemos são os tratados de arquitetura clássico, mas o que é certo é que tratados de arquitetura existem em outras culturas. Existem na China, existem na Índia. E, portanto, sempre, desde muito cedo, e o tratado de arquitetura é do primeiro século da Era Cristã, portanto, desde muito cedo, se procurou qualificar as leis de concepção e de desenho de edifícios. E, portanto, o que nós vemos aqui é um chefe do tratado de Andréia Falado, em que ele explica como é que se desenha uma coluna. E, portanto, desexplica isto de uma forma muito detalhada, de tal maneira que, se nós lermos o tratado, possamos desenhar uma coluna, mas a coluna acaba por ser aquela ideia da receita. Na verdade, o tratado de Vitruvi, por exemplo, é de tal modo, digamos, detalhado, que não é muito difícil ler o tratado, traduzi-lo em programas de computadores. Eu, de facto, nos dou, ou dava, neste momento, ou não nos dou dava, mas dava uma cadera de programação para arquitetos, em que, portanto, eu não ensinava programação, eu ensinava aos alunos de arquitetura, e eu recorria à programação com uma forma de eles aprenderem arquitetura. E, portanto, o caso de alguns alunos que fizeram foi pegar nos tratados de arquitetura e escrever os programas de computador correspondente aos algoritmos do tratado. Portanto, este aluno que fez, em lugar de estes dois alunos que fizeram, foi desenhar um programa de computador em auto-olícito, portanto, corre dentro do AutoCAD, que tem as regras de desenho do teatro comando. E se nós dissermos o número de espectadores, eles têm segundos a desenho, um teatro adequado àquele número de espectadores. E depois, o que nós podemos fazer? Podemos usar uma máquina de prototipagem rápida e impressão tridimensional para criar o modelo. O que vocês veem aqui à esquerda é o output do programa de computador, são modelos renderizados do AutoCAD, e o que se vê aqui, de facto, é um modelo real, portanto, é um modelo que nós podemos tocar e mexer, que foi produzido por prototipagem rápida. Então, vamos mostrar, de facto, uma animação. Não é uma animação, portanto, é uma gravação do desktop com o programa a correr. E, basicamente, portanto, eu vou avançando estágios mais rápida. Isto é o código, portanto, é o tratado, no final, um processo de tradução de uma linguagem para a outra, portanto, neste caso, do inglês, para o AutoCAD, e todas as regras são codificadas desta forma. E, depois, eu pergunto-lhes para quantos espectadores é que nós temos o teatro, e este jogo vai ser para 10 mil espectadores, ele automaticamente desenha o perfil, faz os cálculos para saber quantas fieiras de bancada é que é preciso ter, qual é a dimensão do teatro, quantos piso, e acaba por criar, em poucos segundos, um modelo tridimensional de um teatro romano absolutamente canónico, de acordo com as regras do Vitru. Portanto, nós estamos a ver aqui um teatro para 10 mil espectadores. Agora, vou avançar isto um bocadinho mais. Vamos criar teatros para outro número de espectadores também. Então, vê-se aqui o pormenor todo das cunas, quando isto está extremamente detalhado, então é um programa extremamente bem elaborado. E, portanto, aqui já vamos ver, surgiu um teatro para, julgo que são mil e quinhentos, ou cinco mil espectadores, porque são teatros para dimensões completamente diferentes, e vamos ver, no final, que o resultado é diferente. Os teatros, de facto, são diferentes. No fundo, temos a personalização, não é? Nós utilizamos o algoritmo, manipulamos os frutos do algoritmo, para gerar, de facto, objetos únicos. E, portanto, no fundo, o que eu quero dizer é que esta ideia de utilizar algoritmos, de ter uma abordagem computacional ao processo do projeto, não é nova, ela é extremamente antiga, não é? Portanto, o computacional não significa necessariamente o uso do computador, mas o processo é uma maneira de pensar sobre a realidade e de resolver problemas de arquitetura. Portanto, isto depois repete-se na história da arquitetura. Temos aqui o pré-sí e direcção da arquitetura do Génico da APF de Urã. Portanto, também criou um método para o desenho de edifícios da arquitetura clássica. Portanto, a própria Baixa de Lisboa, portanto, depois do terremoto, tem um plano extremamente regrado, as regras são muito claras, quer para o desenho de qualquer outra sala urbana, quer para o desenho dos edifícios, inclusive, no caso da Baixa, ocorreu-se inclusive à pré-fabricação, como nós já temos aqui, duas coisas. Um processo de projeto, e, enfim, um processo de construir, de materializar as soluções do projeto, extremamente sistematizado, e que permitiu a reconstruir a cidade de uma forma relativamente rápida. Chegamos ao final do século XIX, início do século XX, e há, de facto, digamos, esta ideia da produção em série, que foi desenvolvida pelo Henry Ford, para a produção do modelo T da Ford. O que aconteceu foi que o automóvel TFT era um bem para as classes mais abastadas, mas não era um bem de consumo, e, graças ao recurso da personalização em série, o automóvel tornou-se um bem de consumo acessível à classe média. Isto promoveu o uso do automóvel, e nós sabemos o impacto que isso deu nas cidades, no desenho da arquitetura, etc. O sucesso da indústria automóvel foi de tal modo grande, que todas as outras indústrias procuraram imitar a indústria automóvel, e o que deveria ocorrer, e dizer, o método de produção em série. Quando a arquitetura foi uma delas, e o que é que acontece? No período das duas guerras mundiais, ainda a primeira e segunda guerra mundial, assiste-se a uma série de tentativas experimentais de uso da ideia e dos sistemas de produção em série à arquitetura. Portanto, este caso é um caso projetado por um arquiteto alemão Walter Grobis, que é o siglo Metócrata na Alemanha, desde 1926, e, como estamos a mais, o Corbucito, todos os grandes arquitetos desta época fizeram uma abordagem ao desenho da arquitetura, para suportar a produção de habitação, tentando trazer para a arquitetura a ideia da produção em série. Mas, depois, é de facto, todas estas tentativas entre as duas guerras foram muito experimentais. É, de facto, após a segunda guerra mundial quando a Europa está destruída, se recorreu, portanto, em grande larga escala ao uso destes métodos para reconstruir a Europa. Portanto, eles foram bem subidos, conseguiam recorrer a Europa, mas o resultado foi tirado extremamente monótono, muito criticado pelo seu aspecto triste, repetitivo, etc. E o que é que acontece? A partir dos anos 60, os arquitetos começam a contrariar o uso deste tipo de abordagens e tentam de procurar um desenvolvimento de sistemas que permitem, de facto, a personalização da habitação. E, portanto, a personalização e a criação da diversidade urbana. O mais conhecido é o caso do John A. Bracken, portanto, do SAX, sistema que ele desenvolveu para a Holanda. E, portanto, neste contexto, surge a minha investigação. Portanto, o que é que eu pensei nesta tentativa de desenvolver uma metodologia para, digamos, criar diversidade e habitação personalizada, eu analisei a planta, fui analisar as plantas das cidades, portanto, isto é uma planta da cidade de Marrakech, em Marrocos, e soube-vos perguntar se existe aqui repetição, o que é que vocês dizem? Existe? Sim ou não? Há repetição? De processo. De processo. Só de processo. As duas. As duas. Portanto, o que é que é que eu tenho aqui? O Gonçalo pode responder, mas o Gonçalo já me conhece porque não é uma resposta válida. O que é que é que eu tenho aqui? É uma tipologia, exatamente. Portanto, no fundo, a tipologia é um conceito que é extremamente flexível. Portanto, e a resposta, no fundo, para a utilização da habitação está no conceito da tipologia, que é um conceito que nós já havíamos vindo a falar há várias décadas, mas que, por vezes, é um pouco mal entendido. De facto, esta ideia de tipologia permite variações, portanto, no fundo, a tipologia, nomeadamente de acordo com a bráquina, é o resultado para esses sistemas. É um sistema de espaço e ao funcional, portanto, que responde a um determinado modo de vida, portanto, os espaços organizam-se na habitação em função de um estilo de vida, portanto, tem aqui um carácter social. É também um sistema estrutural e constitutivo que permite materializar as soluções do projeto, que tem a ver com a tecnologia que está disponível naquela sociedade naquela época, e é também um sistema estilístico e decorativo que responde a questões de ordem estética, de simbólicos, de representação, etc. A tipologia tem, de facto, um conjunto de três sistemas. Isto foi uma habitação que eu projetei em meados dos anos, ou oitenta, já levam muitos anos, que, no fundo, tem aqui o primeiro paradigma da personalização em série, que é, de facto, a combinação de componentes de standard, como é aquela ideia do lag, então, nós temos componentes de standard e nós vamos pegar a diversidade pela composição de maneira variada das mesmas componentes. Isto é uma ideia que depois se repete. Nós temos esta ideia de título, que é flexível, e temos esta ideia de módulo. Portanto, o módulo também é flexível e acaba por haver uma grande flexibilidade. Nós combinamos componentes para ter compartimentos, compartimentos para ter habitações, habitações para ter edifícios e edifícios para ter quarteirões e, por isso, é um conceito que é extremamente flexível. Isto chegamos aqui ao modelo conceptual que eu desenvolvi para a produção de habitação e, no fundo, é um modelo para o processo de projeto que depois nós vamos ver aplicados no outro contexto. no fundo, são três sistemas. É um sistema de projeto que lê o contexto e que gera uma solução. É um sistema de produção que lê a solução e elabora e materializa essa solução. Estes dois sistemas são controlados por um sistema informatizado que permite, digamos, relacionar dados do contexto com regras e gerar solução e permite relacionar a solução com tecnologia e gerar o produto. Portanto, temos aqui três sistemas diferentes. Vamos olhar em pormenor ao sistema de projeto e, no fundo, o sistema de projeto são três sistemas. Tem um sistema de formulação que lê, de facto, o contexto do projeto e elabora um programa, neste caso, um programa habitacional. Uma descrição detalhada do que é que uma habitação para aquela família naquele local deve ter. Temos, depois, um sistema de desenho, propriamente dito, que tenta, de acordo com determinadas regras, digamos, definir uma solução de projeto que corresponde à descrição do programa e temos um sistema de avaliação que permite verificar qual é o grau de proximidade entre a descrição do projeto que nós estamos a fazer e a descrição implícita no programa habitacional. Também eu desenvolvi este conceito e o conceito de uma gramática discursiva de uma forma muito rápida. Só para dizer o que é que é uma gramática discursiva, uma gramática discursiva lida com a sintática e com a semântica. Por exemplo, se nós tivermos uma linguagem portuguesa ou inglês, etc., o que acontece? Nós temos regras de sintase. que nos permitem dizer como é que nós compomos frases sintaticamente corretas nessa linguagem. Mas só com isso nós não conseguimos falar. Porque é que precisa que as frases expressem aquilo que nós queremos dizer. Portanto, eu posso ser um conjunto de regras para gerar habitações, mas ela gera habitações aleatoriamente, mas isso não me interessa. Eu quero uma habitação para aquela família naquele local. Como é que eu resolvo este problema? Portanto, é através destes dois mecanismos que recorrem a dois conceitos que foram desenvolvidos pelo investigador do BMIT, que é o George Stein, e que no fundo o que eu faço é utilizar dois conceitos que ele desenvolveu de uma forma distinta, a social e a edição de um outro conceito. Temos uma gramática de formulação que elabora um programa habitacional que no fundo escreve o objetivo, aquilo que nós queremos ter. E temos uma gramática de projeto que tem um conjunto de regras que permitem a ser aplicadas para gerar uma habitação. e nós vamos aplicar as regras de tal forma que no final temos uma habitação que corresponde à descrição do programa habitacional. Portanto, a gramática de formação no fundo faz a equacionar o programa da seguinte forma. Nós temos determinados condicionantes que é o local, que é o lote com determinadas dimensões, é a orientação solar, é questões de ordem tipológica que têm a ver com o perfil do agregado familiar e com outras, digamos, decisões mais audiosincráticas, não é de meter varanda, não tem varanda, etc. E, portanto, o que nós vamos dizer é a equacionar o programa de formação de formação nestas condicionantes, de gerar uma casa em que a qualidade seja o máximo possível e o custo seja o máximo mais possível. Então, é um problema de projeto equacionado desta forma. Só para explicar como é que se chega ao programa habitacional também nestas regras, o arquiteto do Portas nos anos 60 elaborou uma série de estudos condensados num livro que é As Funções e Exigências dos Espaços de Habitar que lisa exatamente a lista, as atividades que podem ter lugar uma habitação e diz quais são as necessidades de espaço para aquela atividade ser exercida. E, portanto, se nós soubemos quais as atividades que nós temos ou queremos ter, aliás, se nós formos para o outro toda a família, sabemos quais são as atividades, sabemos as necessidades de espaço. E chegamos ao programa habitacional com regras deste tipo. Por exemplo, se o nível da qualidade da habitação é mínima, então, se o número de utilizadores é entre 2 e 6 e o número que diz é 2 ou então o número que diz é 2 é 7, nós, por exemplo, vamos ter que ter uma segunda casa de banho de acordo com o regime, de acordo com o regulamento, que é uma casa de banho que nós recebemos as visitas, que quase não tem um lavatório e uma retrato e que tem estas dimensões de acordo com os regulamentos. Portanto, estas regras fazem-se em sucessão e permitem gerar o problema habitacional. O que eu fiz depois foi pegar num projeto da Malagueira do arquiteto Cisa Biela, digamos que fez-te amamente tudo, portanto, deu o seu apoio a este tipo de investigação, portanto, é uma pessoa que todos nós sabemos devandoar de uma mentalidade bastante aberta. E o que é que eu fiz? Através de estudos dos desenhos do projeto da Malagueira, através de conversas com o arquiteto Cisa Biela e da análise das habitações no local, eu cheguei às regras do desenho da habitação. Só para vos dar uma ideia, o que o Cisa fez desenhou várias tipologias e, portanto, o que eu fiz foi comparar as tipologias e perceber que se subjacente às diferentes tipologias existiam regras. O que o Cisa fez foi, enfim, ele ganhou o prémio da cidade, o príncipe de Gaúl da Universidade de Água com este projeto. Exatamente porquê? Porque ele percebeu que a estrutura da cidade baseia-se no uso de tipologias e que a tipologia encerra em si a flexibilidade necessária para resolver o problema da personalização da habitação. Portanto, isto é só para dar uma ideia da variedade de tipologias, as cabas são evolutivas e depois podem também do T2, T5, etc. Portanto, estudando as habitações, nós vemos em detalhe que, portanto, as habitações têm a mesma linguagem mas são todas diferentes, a organização funcional de facto é diferente. Se nós pegarmos uma delas em mais promenora, o que é que nós vamos ver? Portanto, temos aqui que eu não vou explicar isto em detalhe que não vamos dizer desta apresentação mas vou dizer que este trabalho deve cometer os objetivos é dotar o arquiteto de meios tecnológicos que nos permita de facto responder ao problema. Portanto, o que o CIS acabou por fazer na altura com os meios tecnológicos à disposição dele que hoje nós temos acabou por ter mais repetição daquilo que ele queria porque ele reunia-se com as famílias para desenhar as habitações e fizeram 1,200 casas e não teve tempo. E, portanto, a ideia do tipo foi usada com alguma flexibilidade de uma forma muito repetida. Através destas tecnologias é possível de facto resolver o problema de uma forma melhor, de uma resposta mais adequada ao problema. Portanto, este website tem três funções e, portanto, correspondem à três formas de produção da habitação na Lagueira. Portanto, é um catálogo das soluções existentes que nós pudemos procurar o website onde o que é que as pessoas podiam fazer. Podiam à queda municipal ter uma planta de tipo desenhada por o CISAM. Podem ir no website e descarregar automaticamente as plantas da tipologia que lhes parecem mais adequadas para si. Podem, de facto, aprender a desenhar uma casa de tipo Malagã que corresponde àquela ideia de que uma pessoa podia contratar um arquiteto, fazer adaptações à tipologia ou podia contratar um arquiteto diferente desde que oferecesse ao regulamento da Malagã. Este é um catálogo de soluções que nós aprendemos como desenhar casas à Malagã porque as regras são muito explícitas e também permite gerar automaticamente ao normário como já vamos ver a ser habitações. Só para dar uma ideia das regras, portanto, as regras são muito simples, basei-as na divisão de retângulos ou de paralelíticos que se decidiram pensar em 3D. Portanto, em duas zonas, zona de pátio e a zona da habitação propriamente dida. Depois, sucessivamente, em duas zonas até que chegamos a este padrão que tem 4 zonas. Zona de estar, de dormir, pátio e de serviço. E depois, colocamos a caixa de escados e com isso definimos a tipologia. Depois, há aqui ligeiras variações e no fundo nós vamos aplicar excessivamente esta regra com contextos diferenciados porque há regra para a introdução das portas e das janelas e o que significa que no final nós temos através da aplicação destas regras um modelo tridimensional de uma habitação. O que é que é preciso fazer agora? E isso é que foi difícil. É relacionar a aplicação destas regras. As regras, há diferentes regras porque nós em cada momento do processo de consensão temos uma gama de regras que podemos aplicar e escolher a regra que nos conduz mais próximo ao nosso objetivo, uma habitação como nós queremos para aquela família e naquele local. Portanto, no fundo, o que eu desenvolvi foi uma coisa que se chama um processo de busca heurística que recorre a uma regra que não dá a certeza do resultado mas a probabilidade de estar certa é extremamente elevada e, portanto, conduz a soluções com grande probabilidade digamos, não direi ótima mas muito próximo do ótimo. Portanto, no fundo, é esse o processo. É explicar de uma forma muito rápida o que acontece. Tem ideia de quantas soluções é que é possível gerar com esta gramática. Quantas? Centoões? Milhões. Milhões. 67 milhões de soluções diferentes. No fundo, é possível fazer o caso do combinatório disto e chega-se a um valor de 67 milhões. Eu só vou mostrar muito rapidamente. Portanto, nós temos, por exemplo, 32 soluções de contexto urbano. Temos, depois, 8 maneras de dividir o lote em 4 zonas funcionais em que uma é em 3 porque a 4 está no piso de cima. Temos, não sei quantas soluções de associar às zonas funcionais. Portanto, não sei quantas soluções para colocar caixa de escadas e por aí fora. Como feito o cálculo da os tais de 67 milhões de diferentes de habitação. O que o CISA fez foi engendrar um mecanismo que imprimia, de facto, personalizar as habitações. Muito pesado para se colar de uma solução. É, exatamente. Portanto, o que há aqui agora é de usar os métodos computacionais. E, neste caso, o uso dos métodos computacionais do computador é extremamente adequado. É um processo de busca que é encontrado neste espaço de 67 milhões de soluções diferentes àquela que se adequa de facto à família. Peço desculpa, agora, eu ia vir. E, portanto, o que vamos ver aqui a funcionar é de facto o programa de computador. Um bocadinho desfocado não se vê, mas isto é um enteado fácil. Permite a nós descrever a família. Dizemos qual é o número de pessoas e tem várias formas. Nós podemos escolher o nível de personalização que nós queremos. Nós podemos isso ao multipologismo e dizer-se, olha, é uma família e isso a três pessoas. Ele vai-nos dando as opções que nós vamos escolher. Então, nós podemos chegar ao pormenor de dizer que é uma pessoa com 40 anos, tem estes hobbies e ele vai fazer uma diferença. Ele vai dizer, nomeadamente, uma diferença engraçada é que, se duas pessoas são casadas, provavelmente, partilham a mesma carne. Portanto, é um quarto casal. Portanto, as escolhas de inscrição e, por exemplo, liga os regulamentos para chegar à descrição da habitação. E, depois, isto é interativo das descrições. Há coisas que são obrigatórias, há coisas que são recomendáveis. E nós podemos retirar coisas recomendáveis e acrescentar outras. E, portanto, permite uma forma interativa definindo o programa da habitação. Ele vai nos dando o custo. Portanto, quando nós aproximamos do custo que é disponível, nós baixamos a nos começar a retirar coisas. Portanto, permite, de facto, chegar ao programa habitacional. E, portanto, permite dizer como é que os espaços são ligados entre si. Portanto, ele faz sugestões automaticamente, mas nós depois podemos dizer, por exemplo, que é um espaço de trabalho junto ao meu quarto de dormir e que é acessível por uma porta. Portanto, ele permite fazer este tipo de decisões. Depois, permite, inclusive, fazer questões de opções de ordens técnicas. Por exemplo, o SISA tem uma preferência por ter um tipo de proporções dos espaços de um tipo de proporções de dois para três, um para dois, um para três escolar, etc. Então, nós podemos, digamos, influenciar o sistema no sentido da geração de compartimentos com estas proporções. e depois podemos dizer o que é mais importante para nós, responder aos requisitos de ordem funcional ou aos requisitos de ordem espacial ou de ordem estética, etc. E depois, o que ele dá, digamos, é de facto uma descrição exaustiva do problema da habitação. Eu agora posso pegar isto e como é que eu quero desenhar a mão. Mas também posso fazer o upload desta descrição para outra parte do sistema, dizer, aplica as regras do SISA na maladeira para desenhar uma casa com esta descrição porque é isso que ele faz. Ele começa a aplicar as regras e vai desenhar para esta família, uma casa que corresponde àquela descrição. E, portanto, aqui está eu a trilhar a habitação para aquela febrinha. E, portanto, o que é chave aqui, volto a dizer, é esta capacidade gramática discursiva. O que é que quer dizer discursiva? Não sei se vocês veram os diários de Gulliver. O Gulliver, aos tantos, vai tratar a uma técnica, que é o Lillipur, em que os chaves estão a tentar produzir grandes obras de literatura, combinando letras de uma forma aleatória, quer dizer, quando está ali milhões de anos, não conseguiremos escrever nada de jeito, não é? O que é preciso saber aqui é que nós queremos dizer e associar estruturas sintáticas a esse conteúdo, portanto, até a questão do conteúdo que foi levantado. mas chegamos ao final temos um modelo tridimensional da habitação que nós depois podemos percorrer de facto online. Portanto, o que é que eu fiz? Fiz uma experiência no final, portanto, além das conversas que eu tive no Cisa no seu gabinete, o Cisa uma vez foi dar uma palestra ao MIT, porque eu fiz uma experiência com ele, foi que pôr vários modelos tridimacionais de casas a ver se ele conseguia descobrir aquela competência desenhada por ele. Ele nunca conseguiu descobrir. Ele acerva a todos assim, é engraçado, eu não me lembro desenhado esta casa, mas eu não vejo nada de errado com isto, eu devo ter desenhado a minha tanda que já não me lembro delas. E, portanto, aquilo que mostra que a validade do sistema tem, digamos, em simular as regras do projeto do Cisa. Então, o que é que a gente pode rever? Mais uma vez, é a tecnologia para mostrar a solução ao cliente, para dar realidade virtual ou prova a tempagem rápida para mostrar a solução ao cliente que não é perito da arquitetura e tem alguma dificuldade além de plazesia alçada. E, portanto, aí sim, nós conseguimos gerar ambientes urbanos com grande diversidade. Represcamos aquela ideia da tipologia como um sistema muito flexível e capaz de responder ao problema da personalização da habitação. Agora, isto é uma coisa, vocês podem dizer-se bom, está bem, mas esse sistema já estava desenhado, o Cisa já tinha desenhado as casas, isso foi fácil, quer dizer, não foi fácil, mas foi possível, porque nós é só estudar o desenho e extrair as regras. E se nós temos desenhado o nosso próprio sistema, como é que nós fazemos? A arquitetura nada dá-se do nada. Portanto, nós trabalhamos sempre com base em precedentes. Portanto, a ideia aqui é buscar precedentes chefe, no fundo, o que o Cisa fez na Malagarte, que é dele próprio diz, porque ele estudou as habitações ilegais que existiam no local e tentou compreender a sua estrutura formal, espacial e social, etc. E, portanto, no fundo, é isso que temos que fazer. E, aliás, há uma coisa muito engraçada. Esta casa que está aqui assinalada, este padrão corresponde a uma casa que ele ensinou, depois de conversas que eu tive com ele, depois da experiência que vinha-nos atrás, e que eu disse, olha, há aqui esta questão da colocação da caixa de escadas, a caixa de escadas até agora colocou a caixa de escadas na zona de serviços ou na zona de dormir, não, na zona de estar ou na zona de dormir, mas nunca colocou na zona de serviços. O que é que ele fez a seguir? Para colocar a caixa de escadas na zona de serviços. Portanto, há também esta questão de quais são os limites da gramática. Quando eu não reconversei os cursos com o preciso, você dizia assim, bom, isto é assim, no fundo, para já ver quem é esta casa, não é? Portanto, é a minha que desenvolvi as regras implicitamente em primeiro lugar, para dizer, você, que querendo-as compreender e esse estranho visto, formalizou, ou é dos seus alunos que usaram a gramática para desenhar casas para a pessoa, ou é da própria pessoa, porque no fundo ela é das situações requisitas. Portanto, esta ideia da autoria e da arquitetura, digamos, desvanece-se um pouco e está correto, desde que as pessoas tenham uma casa que satisfaça as suas necessidades. Mas, depois, há outra coisa engraçada é assim, há coisas que o Cisa fez, há coisas que o Cisa não fez, mas que a gente percebe pela gramática que podiam ser feitas e que ele admitia que possam ser feitas. Há coisas que ele não fez, que podem ser feitas, mas que ele não admite fazer e há coisas mesmo que não podem ser feitas. A gramática tem vários níveis, não é? Portanto, esses níveis de educação. O que nós temos que fazer, quando temos que desenhar o nosso sistema, é identificar os nossos precedentes e tentar perceber a sua estrutura formal, as regras subascendentes e reaplicá-las em fazendas de transformações necessárias para resolver o problema do momento. Quando eu faço isto com os meus alunos, uma cara de projeto é que eles, no terceiro ano, portanto, desenham a habitação e desenham um município e o que eu faço no ano a seguir é obrigá-los a perceber aquilo que fizeram, a tornar as regras explícias e a desenhar um sistema. Quando eles, a partir de uma solução, acabam por desenhar um sistema, extraem as regras e depois podem desenhar N tipologias, de edifícios, podem fazer aquilo que quiserem. Portanto, é uma forma, no fundo, consiste a uma metodologia de projeto que use na cadeira de projeto. Portanto, eu tenho que utilizar isso na parte e que isto é um projeto que eu fiz com o colega que é o João Branco Pedro, com quem trabalhei várias vezes, portanto, para um concurso europeu em 2001, portanto, para Setúbal, onde estas metodologias foram, de facto, aplicadas, que era o nível do Zé e o Banco, nós apresentámos a concurso um conjunto de regras e mostramos uma solução possível dentro das regras que nós apresentámos, quer ao nível do plano urbano, quer ao nível do quarteirão, quer ao nível das habitações. Portanto, este é o trabalho que eu só quero mostrar neste slide para dizer que isto já não é, já está na bancada de laboratório, já está, de facto, na prática. Isto é um trabalho que nós olhamos com uma casa de casas pré-fabricadas portuguesas, que é a Pagnição, que é um sistema extremamente sofisticado de produção de habitação com base em módulos de botão leve, em que cada módulo é um compartimento e as casas são formadas através de compartimentos. Nós o que fizemos foi estudar o processo de produção, tentámos sistematizá-lo de forma a baixar os custos dos módulos. Nós não podemos ter N tipos diferentes de módulos, o custo do módulo é muito caro, é nisso que se baseia a produção em sério. É usar a repetição para baixar o custo do módulo. Nós aqui o que fizemos foi arranjar outra forma de criar diversidade. Nós temos quatro módulos e a partir desses quatro módulos nós temos que criar variedade através da colocação de uma telhada a seguir, já são independente da variedade onde vem do módulo e depois combinamos esses módulos para criar habitações e as habitações para gerar corteirões. Portanto, criamos assim um programa de computadores para explorar este universo de soluções. E depois, entramos em concursos de arquitetos, fizemos, eu e o meu colega o Jornal Lugarão que apresentou o conto, talvez ele não o doutoramento nesta altura. Isto é uma proposta que nós apresentámos a um professor europeu uns anos mais a seguir. Portanto, isto é o problema que nós resolvemos para o OVAR, que é aquela grande firma de engenharia que concede em Londres e, portanto, eles vieram o tempo comigo que já conseguiu o meu trabalho. Nós temos este cliente, ele tem um sistema extremamente sofisticado de refabricação, portanto, refabricação leve, que permite construir todo o tipo de edifícios e os arquitetos fogem daquilo como o diabo da cruz, eles não querem vender de memorizar aquilo, eles não conseguem vender o sistema e o sistema extremamente sofisticado. Nós fizemos uma análise de observação do que é que acontecia? O sistema é tão sofisticado que fazer a pronunização daquilo é uma dor de cabeça, que os arquitetos nunca conseguem ganhar dinheiro, fazer tanta coisa para pronunizar, que não era compatível, portanto, eles não conseguiam sobreviver a usar aquele sistema. Portanto, o que é que eu fiz? Foi por hoje um modelo de negócio diferente. Ou seja, vocês agora vão vender o sistema sim, mas de uma forma diferente. Vão vender habitações e vão vender sistemas de habitação. E, portanto, o que eu vou fazer é vou mostrar como é que isto funciona, como é que nós queremos um sistema de habitação em cima do sistema de construção e vamos elaborar um sistema de computador que permita automaticamente gerar os desenhos. E, portanto, o arquiteto já não perde mais tempo a desenhar aquilo que é chave, que é fazer a pronunização porque a pronunização é tipo e, portanto, ela repete-se. As casas são tudo legítimas mas a pronunização de facto é tipo. Como nós tivemos seis meses para ilustrar isto, pegámos uma obra do arquiteto espanhol Manuel Gauza e o que fizemos foi estrear, como fizemos para o CISA, as regras do projeto de BILD, depois fizemos algumas alterações às regras para aumentar o grau de diversidade e acabamos de buscar o programa de computador. As regras do Gauza são extremamente simples, portanto, há uma área e a cada tipologia corresponde a determinada a volume de área, do mar, uma determinada área e, através da colocação de três elementos que é a cozinha, a casa de banho e os armários, assim se definem diferentes tipologias habitacionais. nós temos estas regras, associamos ao sistema de construção e depois escrevemos, de facto, o programa de computador. Portanto, o que nós vimos aqui, de facto, é que este programa de computador é diferente do outro, porque o outro é totalmente automatizado, mas o outro foi muitos anos a desenvolver. Este programa de computador é muito mais buro, digamos, é menos inteligente, mas também permite ao arquiteto um controle maior de ele tomar as decisões. Ele não deixa de tomar nenhuma decisão nenhuma fora das regras do sistema, mas nós ainda temos a liberdade de escolher o sistema, que ele vai acabar de poder gerar. Portanto, e outra coisa interessante é que é a habitação coletiva, portanto, os apartamentos são todos diferentes, há determinadas condicionantes, tem a ver com as promadas e com as respostas de ordem estrutural, mas permite fazer os apartamentos todos diferentes. E depois, ele cria um modelo tridimensional do edifício, vai criar os desenhos 2D e a promenização e, portanto, faz também, elabora automaticamente o orçamento e faz tudo aquilo que é trabalho chato, não é? Portanto, é claro que isto não pode ser mais sofisticado, nós fizemos só um essencial para mostrar que o conceito de facto era viável. Portanto, temos aqui um modelo tridimensional, agora teremos uma seleção criteriosa das layers e a AutoCAD, nós vamos ter os desenhos 2D e por e fora, plantas, cortes e alçados e por e fora, portanto, cá está. E depois aqui, portanto, o orçamento e as instruções para o fabrico. e, portanto, plantas, cortes e alçados que é o autoculto deste sistema. Portanto, nós voltámos a Marrakech e pensamos, bom, mas isto ainda não tem complexidade de Marrakech, o que nós criamos é um modelo computacional da medida de Marrakech. E estudámos a cidade de Marrakech na tentativa de criar um modelo computacional. Eu vou dizer, vamos explicar isto a forma muito simples, portanto, teve um colega que tratou do levantamento histórico, portanto, da história daquelas numeradas, ou de outra estratégia da elaboração das gramáticas que o outro problema é que tratou da otimização das soluções sob o ponto de vista de sustentabilidade. Portanto, isto é de facto a cidade de Marrakech. Nós, quando fomos lá a causa-nos arrependendo de ter visto a RCT, que são projetos no CEP da RCT, queríamos fazer aquilo que nós não tínhamos a mínima ideia do que é que nos tínhamos metido. Primeiro, não havia desenho e, portanto, os desenhos que haviam não batiam certo. Portanto, o que é que nós tínhamos que fazer? Ficou-me, os desenhos para a NASA e perguntámos se nos ajudavam a imagem de fotografias de satélite com muito detalhe daquela zona. Então, depois de uma série de procedimentos brocados, depois de ter certeza que não não vimos nem bombardear a cidade nem pôr bombas em algum sítio, nós conseguimos ter as fotografias aéreos. E depois fomos a Marrakech com uma máquina portátil para fazer as notícias, uma máquina de laser. E, portanto, andámos lá a fazer as notícias, uma coisa extremamente perigosa, porque nós tínhamos com muito desconfiado, com medo de nós, com medo de Deus, até que nós fomos explicando e a partir de certa altura já nos convidavam aqui dentro das habitações, o que foi ótimo porque permitimos levantar as habitações, mas teve outra, digamos, um efeito secundário que eles oferecímos uma espécie de água gorda que era muito difícil para nós chegar ao fim do dia e completamente sóbrio para nós que estamos cidadãos. São aquelas coisas engraçadas do trabalho de investigador. A estrutura da cidade é muito diferente das cidades ocidentais. Aqui, de facto, a cidade aqui é uma árvore. Nas ruas, portanto, temos os corteirões que são isolados por uma rua, portanto, são ilhas, têm comércio, têm habitações. Para eles, a privacidade é sacro santa, não é? E é mesmo sacro santa que o Corão, portanto, a estrutura da cidade está muito relacionada com os modos de vivência que são explícitos no Corão, portanto, os códigos sociais subjacentos e, portanto, a partir dessa rua surgem outras ruas que se chamam os derros e estas ruas começam por ser largas e vão se remitir e ficar mais estreitas que chega ao final e tem a largura nos ombros, praticamente. E nós chegamos à porta, batemos à porta e mesmo assim não se via a habitação, portanto, tem uma espécie de sifão e, portanto, não se consegue via a habitação. Mas as habitações estão, de facto, lindíssimas e estão muito adaptadas ao contexto ambiental. Portanto, elas, do ponto de vista, digamos, ambiental, venturação, térmica, etc., funcionam, de facto, muito bem. Isto é o resultado do survey que nós fizemos, descobrir que casa é que é cedida por que rua, as casas têm outra particularidade, é que eles, para ir a certa altura, começam a trocar espaços entre si e as casas têm o piso em cima do zinho, de baixo, ou parcialmente em cima, mas eles vão trocando espaço. Com o abrigo desenvolvimento de três gama águas, uma que é seguir os lotes básicos, a outra que permite trocar áreas entre habitações e a outra que, de facto, desenha os espaços da habitação, de uma forma muito rápida. O resultado é que a aplicação das regras ao nível urbano, portanto, no fundo, nós temos aqui um lote que tem um perímetro, portanto, é um polígono irregular, extremamente irregular, entre os pontos significam a entrada para as tais ruas, para os dergos, depois começam-se a colocar os lotes ao longo da rua periférica e ao longo das ruas que se vão abrindo. Portanto, isto é básico, ainda assim, a rua vai se estender, vão-se colocando lotes, vai se estender, não colocando nada, e o objetivo, portanto, o algoritmo que procura fazer é a parte do espaço disponível até não sobrar espaço nenhum. E se às vezes cheguem a alturas em que há um espaço que fica inacessível, o que é que ele faz? Põe um espaço exigente e atravessa esse espaço para chegar a outro espaço. Portanto, é isso que a facto acontece na realidade. E, portanto, nós, progressivamente, nós chegamos ao final em que temos o espaço todo ocupado. Portanto, esta é a solução final. E, portanto, nós implementamos isto no computador, portanto, temos um programa de computador que consegue gerar soluções urbanas com aquelas criaturas e temos que usar uma máquina de prototipagem rápida, neste caso, uma máquina de corte pulmesa e elaborar a maquete respondente àquela solução. Depois, as casas, no fundo, o processo é o mesmo que foi usado para a malagaia, comparam-se às plantas e, feitas as comparações, nós chegamos à conclusão que o desse é este padrão. Portanto, é o pátio, que à volta do pátio tem uma galeria de distribuição e à volta da galeria de distribuição tem os espaços habitados e depois tem um anel que é aquele espaço que eles podem trocar por zinho, basicamente. Portanto, isto é a representação daquelas habitações de acordo com este esquema. Nós vemos aqui que há variedade. A galeria pode ser completa, pode ser um, dois, três, quatro lados com diferentes configurações, com diferentes dimensões, ser mais larga, ser mais estreita e por aí fora. E, portanto, há aqui um conjunto de regras que nós podemos aplicar e que, para desenhar, de facto, as habitações. As regras não são todas, por isso, só que mostrar algumas das regras. Isto é um trabalho que os alunos meus desenvolvem, funcionam com um projeto de investigação também e, portanto, o trabalho, eles foram contratados com o projeto e foi a implementação informática da gramática das habitações. Portanto, temos aqui como é que isto, de facto, funciona. A primeira coisa é que eu falo e vou mear exaustivamente todas as soluções. Portanto, se a casa, portanto, eu disse que na Malaga havia 67 milhões de diferentes soluções, mas só há centenas de padrões básicos. Neste caso, nós temos 7500 padrões básicos e são ortogonais, sem contar porque os que não são ortogonais. Portanto, isto é basicamente infinito o número de soluções possíveis para esta gramática. Temos aqui a enumeração das soluções todas. Vamos ver aqui mais em pormenor o que é que funciona. Reparem aqui o que é que está a variar, não é? Portanto, o padrão está a variar e tem as combinações todas possíveis sem estar dimensionado. Depois, ainda aqui, temos que dimensionar que nos tem parâmetros de mínimos e máximos de largura de cada um. Eles conseguiram, eles lheiam a transição a fazer isto para buscar esta música para dar ambiente ao projeto. Eu vou avançar um bocadinho mais porque depois há várias formas de utilizar o programa. Neste caso, nós temos os lotes e queremos aplicar digamos as regras ao lote e ele vai fazer a filtragem das soluções, só vai nos dar as regras que é possível de aplicar naquelas condicionantes. E, portanto, é isso que vai fazer. Eu vou avançar isto para poder ver. Portanto, aqui já é a filtragem que só são as soluções de facto filtradas. E depois aqui há alguma forma de usar isto. Aqui realmente ele mostra, temos o lote mas só nos mostra as regras que são possíveis de aplicar. A gente clica e ele aplica. E vai construindo aqui o padrão é dimensionado. Portanto, sem dimensões. E depois a seguir vai vir ao blase e sabe que acaba ali dentro e que vai chegar ao final vai colocar o padrão ali dentro e vai adaptá-lo à forma do lote. E, portanto, vai colocá-lo de facto ali dentro. Cá está, portanto, o mesmo padrão colocado ali dentro. Bom, depois isto continua. Portanto, eu vou continuar com a apresentação. Isto é, de facto, mostrar como é que se gera com as regras alguma das soluções de forma analisadas. E temos aqui, assim, digamos, a parte do ensino da arquitetura. Portanto, eu baseei um conjunto de disciplinas para ensinar estas tecnologias. Eu baseei em duas teorias. Uma é a teoria do Donald Schoen, que é o projetista reflexivo, que pensa sobre o que está a fazer. Normalmente, a teoria do Schoen diz que há aqui um conjunto de, digamos, de ciclos do processo de projeto, é que nós projetamos, respondemos ao que projetamos, então, um ciclo sucessivo de ver, avaliar, ver, desenhar, etc. Portanto, e no fundo, diz que isto acontece com o processo de desenho manual, e tudo o que nós queremos é permitir estes ciclos, mas com o processo de projeto digital. E, portanto, outra teoria, só é a atividade destes modelos. Portanto, um modelo icónico, que é um modelo, digamos, de, basicamente, aquilo que nos rendem, não é? Então, é um modelo estático, não tem uma representação icónica do projeto. Temos um modelo computacional, que no fundo é que são estratégias de arquitetura, temos um modelo analgo, que era aquilo que o Galbi fazia para a criação, usava estas marcas para perceber o comportamento das estruturas e para assim desenhar a capital. E, depois, temos estas tecnologias que nos permitem passar de uma forma de apresentação para a outra. Por exemplo, nós temos estas tecnologias de scanner 3D, que foi utilizadas em Marrakech, para criar um modelo digital a partir dos edifícios. Temos o inverso, que é criar um modelo tridimensional a partir da prototipagem rápida, por exemplo. E, portanto, nós temos que juntar estes dois modelos, no fundo, o que nós vamos ter é este conjunto de modelos possíveis e temos aqui técnicas de tradução entre o modelo. E, no fundo, foi criar disciplinas onde estas técnicas eram ensinadas não como objetivos, como parte do ensino da arquitetura. E, portanto, este é o conjunto de disciplinas. Eu vou mostrar-vos, primeiro, esta, que foi, eu não vou falar muito sobre esta ou saltar, porque o Jânio Beirão já mostrou ontem, portanto, eu vou passar isto rapidamente. O que eu quero dizer é que é uma canela de um projeto que tem o primeiro semestre dedicado ao design urbano e o segundo semestre dedicado ao projeto de habitação. E ambos têm uma abordagem computacional, algoritmica ao design. Portanto, eu vou passar isto rapidamente, baseia-se em padrões. Portanto, ele explicou isto ontem muito bem que não vale a pena para explicar. É só para dizer que temos esta metodologia e que permite gerar, digamos, planos com características totalmente diferentes. Isto é um laboratório que vale a pena para um bocadinho de tempo. Falando destes sentidos, eu criei um laboratório que é um laboratório de arquitetura computacional do Instituto Superioteco. É uma página que está recípro para vocês que podem ver. Eu não vou mostrar tudo, mas temos aqui diferentes equipamentos. Temos prototipagem rápida, realidade virtual, modulação geométrica avançada, colaboração remota. No fundo, o que nós pedimos é recriar o estúdio do projeto do futuro. Isto é há 10 anos atrás. Isto é um projeto que, incrível que pareça, já tem, de facto, há 10 anos e permite-nos desenvolver diversos tipos de projetos, portanto, teses de doutoramento. Eu vou mostrar aqui um, portanto, em colaboração com a indústria, portanto, nós desenvolvemos o trabalho para a indústria. Isto é o trabalho que há de estar novamente a oportunização em série. São os azobelos que são todos diferentes e depois querem uma tecnologia específica que conseguirem ser produzidos. E, portanto, depois, mais tarde, se quiserem, podem visitar aqui a página e ver aqui todos os trabalhos que nós desenvolvemos para a indústria e teses de doutoramento em curso. Eu vou só fechar isto e já fiz a rastornada e não está aqui. E, portanto, esta é a primeira cadeira de modulação geométrica. Portanto, no fundo, os alunos têm que pegar um edifício com qualidade arquitetônica reconhecida e criar um edifício. Então, quando eles aprendem a modular os edifícios, não porque eles ensinam o autocarro, mas porque eles ensinam a arquitetura. O que eu quero é que eles percebam as qualidades da arquitetura e que usem os meios digitais para receber essas qualidades. Portanto, é-se uma cadeira que é a cadeira de programação para arquitetos. para os trabalhos dos alunos da cadeira de projetos. Portanto, era isto que fazia o início. Portanto, são diferentes trabalhos que eles desenvolveram, usando diferentes tecnologias. Portanto, eles desenvolveram uma gramática para as igrejas românicas. Portanto, eu queria ter um programa de computador que pode engenhar a igreja românea e depois também fazer um modelo bidimensional. Isto é uma cadeira de projetos. Portanto, é o fato seguinte. Nós temos aqui, reparem, vemos um crescente de grau de complexidade e aqui, neste caso, este ano, o trabalho era como construir edifícios, com as formas do Frank Gehrim utilizando a cerâmica. Fizemos este trabalho em colaboração com uma fábrica, com o Centro de Tecnologia da Cerâmica do Rio de Janeiro, em Coimbra, e com a fábrica de cerâmica e temos aqui uma abordagem que é a tal funilização em série standardizada. Nós conseguimos criar diversidade através da justificação destas peças standardizadas. E, portanto, utilizamos tecnologias de simulação para saber se a parede colapsa ou não colapsa. Os alunos fazem protótipos físicos, digamos, das paredes, portanto, isto é uma arquete final elaborada por uma fresagem do trabalho de um dos alunos. Eu vou passar a esta área de um todo processo inverso, apenas da forma complexa e depois compomos. Aqui já é um novo conceito de personalização, que é a combinação de componentes não standard. Portanto, é um processo completamente diferente. Isto é a cadeira de projeto. Portanto, é uma fim dos cinco anos. Os alunos já têm a formação básica toda, eu já posso dar uma cadeira de projeto em que estas tecnologias são utilizadas com uma grande naturalidade. Portanto, eles utilizam as tecnologias com a mesma naturalidade que usam o papel do lápis. Portanto, eu não disponho qualquer condição ao tipo de tecnologia. Dois, é um problema de projeto para resolver. Eles utilizam estas tecnologias de uma forma indiferenciada, portanto, o papel e o computador de uma forma igual. E, portanto, alguns o que se fazem é desenvolver programas de computador. Neste ano, o problema era a personalização da habitação em sério e o que eles desenvolvem foi um programa de computador que permite gerar edifícios em forma de pátio e, portanto, há aqui as diferentes falas do programa de computador. Este é um trabalho muito engraçado. Portanto, há um aluno que desenvolveu um programa de computador que, numa folha de Excel, ele diz que, olha, o pessoal muito difícil tem que ter p2, ter dunes, ter 5, etc, e, portanto, ele depois gera o edifício correspondente, o que pode ser galeria, se é edifício esquerda, direita, etc. Portanto, este é o trabalho que uma forma que os alunos têm que entregar são quatro coisas. É as regras, a explicação, como é que as regras podem ser aplicadas. É dar uma ideia do universo de soluções dessas regras e detalhar depois uma solução e mostrar como é que se pode, de facto, gerar a habitação com o programa e, neste caso, até um exemplo ao nível do design urbano, depois a própria equipagem rápida. Muito rapidamente, eu vou mostrar algumas teses de outra vez, vou só por cima de outras, só para mostrar o que é que é possível fazer aqui. Portanto, este trabalho, eu vou passar, portanto, a ideia aqui é que nós não aplicamos as regras de uma forma aleatória, nós aplicamos as regras em função de determinados requisitos funcionários. Neste caso, é, digamos, o conforto ambiental. Portanto, as regras são aplicadas de forma para otimizar as soluções sob esse ponto de vista. E o que nós temos aqui, portanto, é, de facto, por exemplo, neste caso aqui, quer diminuir o consumo energético. Então, nós temos a gramática e as regras vão ser aplicadas de tal forma que a solução final é aquela que tem o menor consumo energético. Satisfeixo de todos os outros requisitos. É evidente que isto é uma otimização, de facto, multicritérica. Porque este é o caso de outro aluno que, por favor, na situação, vai embora pela trava e desenvolve um modelo para a México e permite gerar, digamos, esta ideia da floresta em que as artes são todos os diferentes negras, que serem todas iguais. E, portanto, isto é de composto e, portanto, o sistema aquéter na solução final. Cá está novamente o conceito de personalização por combinação de componentes não necessitados. Eu vou passar isto também para até a ideia de um trabalho que nós fizemos para o IT, que é de um sistema de habitação para o projecto remoto, não é? E, portanto, nós recomemos aquela ideia dos precedentes e pegarmos o precedente numa tipologia existente, extrair as regras de desenhar habitações novas. E, portanto, o que é interessante aqui é o fabrico destas casas por fabricação digital, por uma máquina muito simples que permite gerar as habitações, portanto, uma tecnologia, alta tecnologia ao serviço da habitação social e, exatamente, imunosocial, exatamente, para utilizar um material que é muito barato para o contra-plante e mostrar como é que isto funciona. Eu não vou mostrar isto com o trabalho que o Gonçalo mostrou ontem, porque o Gonçalo não prometo, vou mostrar isto com este trabalho interessante, extremamente da mesma linha e é de um convívio de exposições que responde aos utilizadores. Portanto, esta ideia da mal que permite-se morrer e permite adaptar. Há aqui um mecanismo que é destruído para criar este pavilhão a esta ideia da cobertura, o desenho de Zorigen, que se tem deformado e permite adaptar-se às variações da estrutura. Portanto, há um mecanismo e depois aqui temos as fundações, a estrutura e a cobertura e temos aqui de facto o professor que ficou o fim porque ele não trabalha automaticamente. E portanto, temos aqui há uns sensores e ele detecta a presença de determinado tipo de objetos. É um código que diz o que é que os objetos significam. Portanto, e a estrutura reais, neste caso, por exemplo, ela levanta-se em resposta à posição do objeto. a evolução a história. agora vai-se levantar esta parte e, portanto, ele depois permite nomeadamente resolver a conflito. Ele levanta-se de um lado e do outro, mas se nós fizermos dois de um lado e do outro ele não levanta e o outro sabe, não é? Portanto, é diferente. Ele é inteligente o suficiente para perceber isto. Este é diferente, portanto, ainda é uma estrutura mas agora com outra configuração. Ele alarga-se porque a maior ideia que nós temos de exposição em que as outras instituições reagem aos objetos que nós queremos lá pôr. Portanto, ele alarga-se e estreita-se em função daquilo que nós queremos de facto fazer. Então, vou passar também este. O outro aqui, portanto, ele reage aqui de facto às instituições. Reage à cor e, portanto, em função do código de cores ele assim adquire diferentes configurações. portanto, isto só para dizer que isto não se aplica à população nova. Isto é o caso de uma tese de doutoramento que tem por objetivo a adaptação de uma tipologia existente aos desítios funcionais de hoje em dia e o princípio é o mesmo, mas há uma gramática que tem relação das habitações existentes de tal forma que nós começamos com o que existe sabemos qual é o perfil da família sabemos qual é o programa habitacional que vai como vimos há pouco para as casas do CISA e o que nós vamos fazer é transformar a habitação existente de modo a adaptar o mais possível este site está aqui mal colocado àquilo que queremos de facto mostrar. Então, aqui vão ver aqui a aplicação das regras de transformação da habitação existente. Ele sabe as coisas que pode destruir ou não pode destruir. Está codificado na gramática sabe onde é que está a estrutura e portanto há uma adaptação progressiva da habitação aos novos requisitos funcionais. Portanto, eu vou passar isto. Este, vocês já viram ontem que é o José Pedro que também tem a ver com a ideia dos materiais que eu vou passar. Isto também já viram ontem que é o projeto do desenho urbano de um projeto de investigação que nós temos para aquela metodologia de projeto. Nós no fundo o que fizemos foi criar um projeto de investigação para criar uma plataforma informática que suporte digamos o apoio daquela metodologia de projeto. Há aqui só uma. É só uma. Só falta aqui uma coisa para ver se eu consigo mostrar isto. Não, mas isto é que... Deixa-me só passar aqui. Não, mas isto é que... 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 Eu vou só apagar aqui... Vou voltando ao início deste tratado. Eu só vou mostrar mais duas coisas muito rapidamente. Este é um trabalho que nós estamos a fazer... Estamos a traduzir no tratado do Alberti num programa de computador. E aqui nós queremos que nós queremos expusir salsa. Porque nós, usando esta tecnologia toda, a própria página cápia, nós queremos compus a que a ideia de virtual para, de facto... Não sei o que é que se passa aqui. Portanto, este é um capital político. Portanto, nós estamos aqui, de facto, estamos a construir isto em Graçota. E, portanto, repare, mesmo esta arquitetura cheia de formas, cheia de promenose de tal, ele é possível de ser, digamos, imaterializado. Portanto, ou seja, purificado num programa de computador. Vou lançar rapidamente. Vamos aqui as diferentes fases. Se tudo não restou. É, portanto, agora é que é esse que... É, portanto, desculpa, não consigo portar isto. Só isso eu consigo... portar isto. Portanto, aqui eu começo a saber agora, de facto, o pormenor, portanto, de todo o capitelo e a construção de todas as partes. Claro, o tratado é tal modo explícito que não há hesitação nenhuma em desenhar esta espécie. Não há uma ligeira margem com a interpretação mas que para mim, de facto, se pudermos fazer estas perguntas agora, permite fazer destruções. A gente depois pode desrespeitar o cano clássico e começar a desenhar que aqui tem estrucidas e com outras produções, etc., porque eu não vou ter tempo de mostrar. E a última coisa, eu vou mostrar só para dizer o valor económico deste trabalho. Numa situação em que o país, de facto, tem problemas de ordem económica e financeira, digamos, exterrariado das igrejas, não vou ter tempo de mostrar. Nós estamos, ali é o capitelo que chega, de facto, aos anos de edifício e vou passar à frente disto. É só para dizer que, só queria mostrar este facto. Portanto, e depois termino. Portanto, que é uma gramada que nós estamos indo desenvolver para a indústria imobiliária. Portanto, esta é uma cadeira austríaca, dita a cadeira austríaca do Toné. O que nós estamos a fazer é desenhar algum sistema que permite fazer cadeiras destas personalizadas. As que o Toné desenhou e outras que o Toné não desenhou. O que nós temos que fazer? Temos que ter um modelo de desenho das cadeiras e temos que ter um sistema de fabricação digital que baseia-se na curva, como é que se diz em português, curvas, não é? De perfis de faia que são dobrados e, portanto, o que nós temos que fazer é ligar o problema do computador à máquina e, por forma, a conseguir desenhar as cadeiras. Estão as regras, não vou explicar em tela só para dizer que há regras e que permite desenhar cadeiras diferentes. Portanto, nós temos que fazer uma simplificação da forma e depois uma interpretação dessa forma que permite gerar cadeiras existentes e, depois, permite gerar cadeiras novas. Esta é uma cadeira que ele nunca desenhou e, então, outras cadeiras que ele nunca desenhou. Daqui a explicação de como é que se consegue fazer isto, de diferentes variantes. A produção, neste caso, é a otimização das cadeiras do ponto de vista de troca que é a dica de que as pessoas não caem quando sentam na cadeira e, mas, passará a fase de fabricação digital. Em conclusão, eu falei sobre vários modelos de oportunização em sério. Falei em dois modelos básicos. Um modelo estático que é a otimização da solução para o momento em que a obra é construída e a adaptação dinâmica que é tudo que o Gonçalo, por exemplo, está a fazer que é muito difícil ter a capacidade de responder às varições do contexto. E, depois, eu falei também na combinação do componente estándar e na combinação do componente não estándar. É evidente que nós não vamos ter falado deste tratado. Não, para fazer uma comunicação política. Bom, exatamente. Então, só para dizer que, portanto, isto é de ser relativamente bem sucedido e os alunos ficam satisfeitos e, portanto, e o que eu reparo nomeadamente é que a facilidade de encontrar emprego elevada não só em Portugal, também como faz Portugal, graças aos conhecimentos que eu peço desculpa se moram por terem mais tempo. Não, eu acho superinteressante o que eu dizia, isto merecia um dia. Acho que o professor foi um dia que eu tenho em conta que está explorando-se, não é? É o ideal que dá para dar continuidade e é para perceber muito a coisa. E, naturalmente, dá para discutir até a história. Bom. Bom. Obrigado.